Salve, salve galera do BF, queria deixar um salve especial aqui pro LC Master e toda a galera da AMC e o Legendário Único, vamos tocar a bola aqui galera, está o primeiro ali ó, receba! Tenho certeza que você sabe muito bem disso, que eu não sou tão clemente quanto o Kakaroto, pode começar a rezar! Queria também deixar um salve aqui pro Giodai aqui e o grande filho dele aí, o Miguel, salve aí Miguel, tamo junto parceiro, deixa o like aí! Estamos aqui pra lutar, e se quiser ficar no caminho... Vamos enfrentá-lo! Salve aí Legendário, asilado! Te volta viu menino! Ouro, eu vou te mostrar uma coisa! Tolera do Dragão! Salve aí Deus da Morte, tamo junto parceiro! Salve aí Master! Merda! Faça a carreira menino, vem cá! Eita, mas o bicho já apareceu do nada, mano! Se fodeu! Quer deixar um salve aqui também pro Pedro, salve aí Pedro, tamo junto parceiro, tá jogando no meu time né irmão? Salve aí Derto! Toma! Já era, foi pro saco parceiro! Derrubaram o irmãozinho aqui ó! Foi tu? Foi compadre, vai comendo! Segura! Agora você já era seu velho maldito! E nunca mais ouve renascer! E aí Legendário, eu falei que ia ter volta né parceiro? Olha teu, teu outro compasso aqui, o Master, vem cá! Não era o Master não, mas o Derte! Tira a onda viu? Vai ter volta menino! Vem cá! É igual Robocop! Morre não é? Eu com 10 de vida esse asilado! É osso! Roma, descontei! Os fizeram, é hora de acertar as contas! Meteoro de Pegasus! Isso aí Master, vai pro saco parceiro! Eita! Seus erros eram desgraçados! Me pegue isso prevenido irmão! Se fodeu! Ô garapa! Só olhando pro tempo ali ó! Ó baraquinho! Master filho da mãe! Morreu também! Fora galera! Eita Legendário! Ligeirinho né? Eita, monstro. Eita. Salve aí, Cap. Cap também que tá jogando no meu time aí, né, parceiro? Ei, vem cá, zilado. Fica com o puto que esses que levam uma rajada dessa e não morrem, ó. Cadê tu, azarento? Vai comendo. Valeu, Alicê. Eita, bem tocadinho, né? Essa partida aqui eu tenho que dar o gás que o macho náutico me matou com sua porra. Acorda. É óbvio que eu vou pegar o que tem essa sua cara idiota. Eita, morreu não, macho? O que é isso? Chaka, meu mestre, na ilha da Rainha da Morte, dizia que a armadura de Fênix é a melhor. Que ela reviverá depois da morte e baterá as asas novamente como a ave mitológica que lhe dá nome. Não importa o quão poderoso você seja e o número de vezes que me vencer, eu o reviverei outra vez e sempre o pegarei. E sempre a ave fênix. Toma o troco, master. Vai pro saque, irmão. Uhul! Chameada aí. Salve aí, Paulo Vasco. Miserável. Está querendo mesmo notar? Onde é que o master está, mano? Uhul! Derrubaram ele aí, mano. Chegou. Eita! Valeu, Ademar! Vai comendo, guerreiro! Valeu, meu Deus da Morte! O resto dos filhos da puta! Salve aí, Cap! Ô, caramba! Eu não fiz esse meu caminhão, parceira, é só pro saco. Pediu pra morrer aí, viu? Valeu, Cap! Agora você já era seu velho maldito. E nunca mais ouça renascer. É o Cap Galiz. Ô, garapa! Vem cá! Vai comendo, a faquinha! Ô, deixou uma bomba aqui! Merda, hein? Como é que pode? O cara não morreu, velho! Ô, vacilo! Vai comendo mais uma! Valeu, Paulo! Estraga pra eles! Oi, aqui! Cai na faca também, quer ver? Ah! Ah! Valeu, Cap! Não morre não, tem uns cor de aça, é? E tu, menino? Vem cá! Vou cortar sua maldita cabeça! Vamos ver se funciona! Vem aqui, Master! Você quer tu? Olha aí o cara lá, mano! Valeu, Master! Caiu de novo, irmão! Ô, Paulo! É só estragar, mano! Eita! Tá comendo! Valeu, Master! Eita! Ah! Se eu pudesse eu matar a mil! O Sark ia morrer, mano! Ô, garapa! Não! Cap desgramado! Como pode um príncipe dos Saiyajins Que possui um orgulho tão grande Ser humilhado Por um guerreiro como você? O infeliz O infeliz O infeliz Que ia me pegar na facinha Pegou, mano! Chazilado, mano! Vou descontar em tu! Vai comendo, né? Isso aí! Achei, sapaga! Faz tempo que tá ali em cima Só me matando, mano! Olha essas carreiras! Cadê o cap? Eu quero pegar o cap na faca Cadê tu? Cadê tu? Eu tô estressado, guerreiro Passou aqui Vem cá Vem cá Pô, era o cap, guerreiro Tu roubou a kill aí, irmão Vai comendo aí, cap Enquanto esfria aí A tua janta aí Olha o nome do cara Barbeiro Gay, meu Valeu, irmão É nóis! Valeu, parceiro Ó, L.C. Escutem! O rugido do leão Relâmpago de plasma Valeu, cap Valeu, Paulo Forro dois pro saco junto Pode chamar aí o Rabecão Mataram o irmãozinho aqui, ó Eita, eu cheguei tudinho Toda de frente mesmo Não dá não É, eu errei os tiros Segura essa bomba aí Valeu aí, rapaziada Até as oito Eita, eu cheguei tudinho